Vamos aprender hoje aqui no curso de ukelele de Root B, Superficial, é isso? Superficial Love, vamos lá. Tô chegando, tô chegando aqui, tô com uma aluna especial que vai estudar comigo essa música, esse grande sucesso, essa cantora Root B, é uma cantora revelação, tô conhecendo agora, mas adorei a voz, vale a pena você assistir o vídeo original, mas o objetivo nosso aqui é aprender um pouco da harmonia da música e transpor o arranjo pro ukelele. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é que essa música tá em si bemol maior, mas, por bem, a gente vai tocar, ó, tô abutuando aqui, ó, pra ficar bonitão pra vocês, é o seguinte, a gente vai tocar em Lá maior e com a utilização da abraçadeira, tá bom? Então o que é que você tem que ter? Ah, se você quiser tocar no original, a abraçadeira, aqui eu tenho uma abraçadeira surrada, aqui, ó, tá? E os acordes que você tem que praticar, tá? É, são, vou colocar aqui em cima, o Lá maior, tá? Como que é o Lá maior? Ó, é esse aqui, ó, tá? Esse acorde aqui, ó, é o Lá maior, certo? O Si menor, o Fá sustenido menor e o Ré maior. São quatro acordes que você precisa estudar. Então, ó, Lá, o Si menor, ó, é com pestana, É esse aqui, ó, na casa, vamos pôr, aqui é zero, na casa dois, tá? O Fá sustenido menor, que é o dedo dois, bem aqui na corda quatro, casa dois, depois aqui, dedo um na corda três, casa um, e o dedo três na corda dois, tá? Casa dois, vai ficar aqui. E o Ré maior, você vai ter que tocar com esses dedos aqui, ó, dois, três e quatro. Certo? Bom, seguinte, essa música, como muitas das músicas populares, elas são de progressão circular. Então, eu vou escrever aqui pra você, ó. Pro-gre-ção-circular. Certo? O que é a progressão circular? Agora, uma música que, do começo ao fim, ela segue o mesmo padrão de acordes. São os mesmos acordes. Ela tá em quatro por quatro, certo? Quatro por quatro significa o quê? Que aqui, ó, sempre a pergunta é, quantos tempos há? Quantos tempos? Sempre que você enxergar quatro por quatro, quantos tempos há? Então, aqui há quatro tempos. E aqui, ó, é a figura que deve ir pra cada tempo. Esse número quatro corresponde a ser mínima. Então, ela, a progressão são dois compassos apenas. E esse sinal que você tá vendo aqui, ó, é o sinal da barra de repetição no começo ao fim. Tá bom? Isso aqui é a barra de repetição. Então, eu vou fazer o seguinte. Através desse sinal aqui, ó, vou colocar um, dois, três e quatro. Você tem o lá maior no primeiro tempo. Vai segurar pelo segundo, terceiro, no quarto tempo, vai vir o si menor. Aí, aqui, um, dois, três e quatro, você tem o fá sustenido menor. E, aqui, o ré maior. Isso que a música propõe, certo? Bom, é uma maneira de tocar que não é muito já do nosso cancioneiro, tá? Ela tem uma quebra de acorde aqui no terceiro tempo e depois aqui distribui. Então, se você não tá acostumado, tá começando agora, você tem que tocar que nem tocar na igreja, assim, ó, né? Bem só os acordes, ó. Lá, dois, três, quatro e um, dois, três. Por favor, toca comigo, tá? Um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro e um. Acostumar com isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro e 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 um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ótimo, perfeito. Agora é o seguinte, isso aqui é a marcação, não é o ritmo ainda que vocês vão empregar na música, tá bom? No início, observando, olha só, vamos ouvir a moça cantar. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Olha só. Ó, é parado. Então, vocês podem tocar assim, ó. Aqui já mudou. Aqui vai entrar um R&B. Uma levada meio hip-hop, meio R&B. E que uma bateria eletrônica, eu vou fugir um pouquinho, vocês só vão ouvir, tá? Vou ver se eu consigo trazer um pouco mais pra cá, pra participar. Aqui, vamos lá. Eu tô trazendo aqui uma bateria eletrônica. E tentar fazer ao vivo, mais ou menos, o que acontece, tá? Eu vou fugir um pouco da tela, mas... Ok? Ela vai ficar mais ou menos nessa levada aí, tá bom? Tô aqui me adaptando, ó. Certo? Ela vai ficar nessa... E o piano, no original, ela fica parada. A gente não vai ficar fazendo, não vai fazer isso, né? A gente tem que criar uma levada pra... Chegar junto com o swing da música. Então, eu sugiro que você fizer isso aqui, ó. Agora que são elas. Agora, vamos dividir essa levada em duas partes? Então, vem comigo e toca. Assim, ó. Tá, 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 tá. Três, quatro. Só faz isso. Tá, 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 tá. Ok? Você percebeu que eu fiz baixo, cima, baixo, baixo. Baixo, cima, baixo, baixo. Certo? Então, o que nós fizemos, ó, é preencher os três tempos aqui, ó. Certo? Agora, no quarto tempo, uma batida, uma, né, um ataque pra baixo. Ok? E depois, a gente vai repetir essa mesma levada aqui no Fá sustenido menor. Vai ficar. Então, em resumo, você vai fazer. Tá, 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 tá. Ok? Depois vem aqui, Fá sustenido. Aqui, não precisa ser... Você não vai atacar no quarto tempo. Né? Então, você vai fazer. Pode ser, né? Sempre os finais de frase aqui, você tem variações. Então, eu sugiro que você faça. Entendeu? Então, fica. Comigo? Três, quatro. Ó. Só esse pedaço. Então, esse final no três e quatro, né, eu toco um, cima, abaixo, cima, abaixo. Tá? Quebrando o tempo em quatro pedaços. Um. Ok? Simples, né? Não tem segredo. É só praticar. Eu vou tocar, então, do começo ao fim, mais devagar. Espero que você toque. Toca comigo, tá bom? Vamos lá. Isso, ó. Perfeito, ó. Vai ficar. Tá. 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 Agora, tem uma dica infalível. É o seguinte. Você tá vendo que eu tô cantando o ritmo? Isso é metade do caminho andado. É metade do caminho, você entendeu? Quando você solfeja, tá. Não importa. Você sente que o teu corpo está guiando os seus dedos. Isso é fundamental, tá bom? Ok? Então, vamos comigo aqui essa batida. Um, dois, três, quatro. Ok, então isso aqui é chamado de célula mãe do ritmo, uma célula mãe, certo? Isso também não significa que você tem que fazer o tempo todo desse jeito. É a célula rítmica do R&B, do rap ali, certo? Só que você tem que imaginar que se a música ficar sempre assim, a gente é que parece um teclado, aqueles teclados automáticos. Então vai ter umas variações, conforme você vai cantando, existem as variações. E como é que você consegue essas variações? Deixando a mão solta, com o princípio de tocar para baixo e para cima. Assim, ó. Então é legal de você fazer. Outros exercícios que é legal de você. Ok? Então, vindo para esse lado aqui, que eu estou tampando isso, vai ficar um, dois, três, comigo. Ótimo! Agora o desafio é a gente tocar junto com a música. Ok? Então, eu vou soltar o áudio aqui para vocês. Só um minutinho. Soltar o áudio. Lá no original. Vou ver se eu aumento o volume. E... Olha lá o que ele é. Olha o groove. Ótimo! Tem uma coisa pra te falar Nesse groove do refrão O tempo 3 Esse Ré Vai cair pra cá No groove Esse 3 aqui que a gente tava fazendo Esse Ré vai cair no tempo 4 Vai cair bem aqui Então você vai ter que tocar Quer perceber com a música Como é que ficou Olha só Vou voltar um pouquinho Voltei bem do comecinho Você vai ter que tocar Você vai ter que tocar Agora 1, 2, 3, 4 Agora 2, 3 Ótimo! Observei outra coisa agora ouvindo, que esse groove, esse Ré, também é antecipado aqui, na grande maioria das vezes. Tá vendo? São pequenos detalhes que você tem que perceber, tem que perceber. Aqui, o Ré vai cair nesse tempo aqui. E é assim, ó. Tá, que vai ser essa figura rítmica aqui, ó. Um, dois, três. É isso aqui, ó. Tá? Então, se você observar de verdade mesmo, ele vai cair, ó. Ok? Vamos voltar num pedaço da música aqui, ó. Um, dois, três. Gru, é isso. Bem sossegado, ó. Autentic, uh, just for fun. If it's like it's plastic, it ain't a break on us. Cause I don't want it if it's fake, I don't want it if it's just for sure. Oh-oh-oh-oh. I just want it if it's real. I'm thinking I should make aу. Oh-oh-oh. Alright, we talked about this. Se inscreva no canal. No final tem um pianinho. Às vezes tem um pianinho, uma coisinha assim, que você pode estar fazendo. Tá? Vai depender da sua forma de interpretar, de você cantar a música, tá? Aqui é mais sossegado, ó. Mais cantada. Ah! 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 aí pronto então o lance é o seguinte o melhor professor de música é a própria música então ouvi observe os detalhes tem uma coisa que eu falei no começo que acentuava ali no quarto tempo mas foi só compasso depois o restante ficava aqui ó e o ré como aquela então esses pequenos detalhes fazem parte do monge ou seja dá uma escuta mesmo a música original serve o que a bateria faz o que o piano está fazendo e procura trazer para você principalmente os elementos rítmicos que nós praticamos aqui na aula e você né se adapta exercício tá com dúvida no ritmo tem que fazer isso aqui ó dividiu quebra o tempo em quatro pedaços só um dois três quatro dois três quatro e veja onde acentua mais forte portanto tá 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 tem muito ritmo tem muito o gênero musical braveno e na mente brasileiro como samba rock que é mais ou menos bem bem parecido com o que você está ouvindo aí por exemplo samba rock é só muda um pouquinho a o swing ou a velocidade se fosse funk entendeu esse up down aqui ó é muito importante você praticar tá bom então valeu tô saindo daqui muito muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo na próxima aula falou valeu obrigado